4 em ponto. É, a galera quer aproveitar o máximo, né? Vocês não estão entendendo. É uma doideira isso. Duas crianças felizes, nós nesse momento. Se prepara, tenha paciência, mas vai valer a pena. Mickey's Not So Scary Halloween Party. E já deram um M&M's de brownie, ó. Thank you. Fala, galera. Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Ícaro. Eu sou a Renata. E isso daqui é uma volta ao mundo. A gente tá nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. E hoje a gente tem um dia de muita aventura aqui no Magic Kingdom, no principal parque da Disney. É isso aí. Hoje a gente vai realizar um grande sonho, que é participar da festa de Halloween da Disney, que se chama Not So Scary Party, do Mickey. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. E como a gente falou, o Magic Kingdom é o principal parque da Disney. E ele é gigantesco. Então pra chegar lá, não é só andar até o parque. A gente acabou de pegar um tram, né, que é um carrinho, desde o estacionamento até aqui. E aqui a gente precisa pegar mais um trenzinho pra chegar lá no parque. Agora são três e meia da tarde e a gente entra no parque às quatro horas. Por quê? Porque a festa acontece à noite. Então a festa oficialmente acontece das sete às onze da noite. Mas a gente já pode entrar no parque a partir das quatro. Então como a Renata falou, a gente agora vai pegar o monorail, né, até a entrada do Magic Kingdom. Essa parte aqui é basicamente onde a gente para vindo do estacionamento. Aqui também dá pra comprar ingresso. Tem a opção também de ir de ferry. Que tá lá, ó. Que tá lá. Só que a gente vai pegar o monorail porque é mais rápido. E a gente acabou de olhar aqui, não tem nenhum ferry parado. Então a gente também nem sabe se essa hora dá pra ir de ferry, né? Acho que dá, mas ele é um pouquinho mais demorado, né? O monorail é um pouquinho mais estressante. Porque é aquela coisa tipo estação da Sé, sabe? Às seis da tarde. Mas agora, como não é a hora normal de ir parque, acho que vai estar um pouco mais tranquilo do que quando você chega de manhã, que é uma doideira. E assim, agora a gente tá indo à noite, né, pra festa. E todo mundo que participou do Magic Kingdom de manhã, durante o dia, precisa sair se não tiver o ingresso da festa, né? Exatamente. Até seis horas, quem comprou o ingresso normal precisa sair. Isso é um evento especial da Disney. Então você precisa de um ingresso especial pra você entrar nessa festa. E hoje nem acontece, por exemplo, aquela queima de fogos regular que acontece no Magic Kingdom. Hoje é uma especial, que é a da de Halloween. A gente vai ganhar uma porcinha pra eles saberem que a gente pode ficar no parque. Acontece também o evento sazonal, em dezembro, que é a festa de Natal. Que funciona da mesma forma que funciona essa festa de Halloween. E essa a gente já veio. É, a de Natal a gente já veio, essa é a nossa primeira vez na de Halloween. E a gente tava vendo ali já do trenzinho, que a fila já tá no gás ali, a galera, pra entrar. Porque faltam cinco minutos. Tá todo mundo assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três já. Um, dois, três já. Vamos entrar. Quando a gente veio na festa do Natal, a gente não sabia que podia entrar quatro horas. Então a gente acabou chegando tipo seis, sete horas. A gente chegou na hora. É. Tipo sete horas. E aí já não tinha ninguém. A gente não sabia como era o rush. A loucura de você chegar quatro horas. Ó, abriu. Abriu a catraca agora. Quatro em ponto. É, a galera quer aproveitar o máximo, né? Vocês não tão entendendo. É uma doideira isso. Duas crianças felizes, nós nesse momento. Finalmente vamos entrar. Depois de vinte minutos, ficamos vinte minutos na fila, porque é toda uma logística ali, né? É muita gente entrando, muita gente saindo. Se você tá vindo pro Mad Kingdom, se prepara, tenha paciência. Vai valer a pena no fim. É. Ó, e olha que interessante, ó. Quem é do Not So Scary Party tem que pegar a direita. Por quê? Porque lá, ó, é o pessoal que tá saindo do parque. Então pra evitar toda essa loucura, tipo, de ver o castelo. Todo mundo quer chegar e ver o castelo, né? Que é ali naquela rua. Então eles só falam assim, já entra e vai pra lá, entendeu? É. É legal demais isso. Muito legal. E é muito legal, tipo, as famílias. Tá todo mundo fantasiado aqui. Os norte-americanos, eles engajam mesmo, né? Então, tipo, no geral tá a galera fantasiada. Quando a gente veio na festa de Natal, você entra aqui e tá tudo cheio de neve, assim. A artificial, né? Jogando neve. Então essas festas, tipo, a Disney, ela investe muito em criar toda essa atmosfera diferente, né? Muito legal. Ó, tá vendo? Fica todo mundo aqui alinhado, ó. É, ó, já pra vir pra cá. E todos os funcionários estão com o outfit diferente hoje. E aqui tem todo um portal pra entrar na festa, ó. Mickey's Not So Scary Halloween Party. E o mais legal é que a festa é patrocinada pela Mars, né? Então tem vários doces que eles entregam durante, e aí tá tudo aqui com M&M's já também. Tudo com alguns doces que são da Mars, né? Vai ter M&M's, vai ter Skittles e alguns outros. Eles vão dar uma sacolinha pra gente. Já tá ali a sacolinha. Uhul, melhor parte. Ó, que legal, let's booties. Ah, muito bom. Ó lá, eu acho que já vai rolar ali, ó. Abra a sacola. É muito importante. Abre a minha também. Aí, ó. Aí, ó. Eee... Caraca, gorda. E já deram um M&M's de brownie, ó. Nunca experimentamos. Esse eu nunca experimentei. Dizem que os funcionários, eles são bem... É... Generosos. Isso, generosos nos doces. A galera vem toda fantasiada mesmo, ó. Vem toda no outfit. Chegamos no castelo. E vocês já se perguntaram o que é o Halloween, né? O que é essa celebração muito popular aqui nos Estados Unidos e em outros países que é comemorada no dia 31 de outubro. Então, o Halloween, ele é basicamente a noite que antecede o dia de todos os santos. Inclusive, o termo Halloween, ele vem da frase All Hallows Eve, que é a noite que antecede o dia de todos os santos. Não se sabe exatamente qual que é a origem da festa do Halloween, né? A primeira vez que se falou em Halloween foi em 1745. Algumas pessoas acreditam que a origem dessa festa é lá de uma cerimônia da colheita do povo celta. Outros acreditam que é uma festa pagã. Outros acreditam que é uma festa cristã. O importante é que esse é um evento gigante aqui nos Estados Unidos. É um evento comercial muito forte. Inclusive, nós estamos em um evento direcionado para o Halloween. E assim, é muito legal. No Brasil, a gente não tem muito costume de comemorar o Halloween, né? Mas, por conta da globalização, do tanto de informação que tem, começamos aí a comemorar um pouco o Halloween. Nos condomínios, as crianças já fazem aí o doçuras e travessuras. Então, tem sido bem legal nesse sentido. E o Halloween, enfim, é o dia de bruxas, né? Então, por isso que tem todo esse negócio também de uma mistura com terror e etc. Então, tem muita gente também que acaba se fantasiando de bruxa, de fantasma, desse tipo de coisa. Mas a festa do Mickey não é nada assustadora. Então, hoje é mais sobre magia e não tanto sobre monstros. Exatamente. E a festa começa oficialmente sete horas. Então, até sete horas, todo mundo que não é da festa precisa sair do parque. Isso quer dizer que, como a gente entrou às quatro, agora já são 4h45, né? Até chegar até aqui. A gente tem um tempinho aí para brincar. Então, antes de ver as parés e os shows que tem oficiais aqui da festa. Então, a gente só vai aproveitar agora para ir numa montanha-russa, que é a montanha-russa super concorrida dos Sete Anões. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. E ali na entrada, eles deram esse panfletinho específico da festa. E aí, tem todas as informações de tudo que vai acontecer aí durante a festa. E uma outra coisa bem interessante é a localização de onde os personagens vão aparecer. E aí, você pode ir lá tirar foto e tudo. E eles vão estar todos fantasiados aí de Halloween. Mas tem algo mais importante do que isso ali no mapa. Sério? É os pontos onde eles vão estar distribuindo doces. Isso também está marcado no mapa. É verdade, ó. Trick or Treat Locations. É isso aí. Que é o Doçuras e Travessuras. Exatamente. Então, no mapa, você já tem os lugares onde você pode ir lá pegar doces à vontade. A gente só trouxe essa mochila para sair carregado de doces. Fora as duas sacolinhas que eles deram, né? E os dias de festa, assim, tem um lado ruim, né? Que é que você só pode acessar o parque por um tempo limitado, né? Não é como os outros dias que você pode estar o tempo todo. Mas o bom disso, o único lado positivo, eu acho, é que o parque acaba ficando bem mais vazio, né? Porque acaba dividindo as pessoas entre as pessoas que vêm aproveitar o parque. Metade do dia porque não tem outra opção, né? Às vezes não consegue vir um dia completo. E aí as pessoas que vêm curtem a festa mesmo. Chegamos na Montanha Russa dos Sete Anões. E só está uma hora de espera. Essa Montanha Russa, no geral, está de duas horas para cima de espera. É, com certeza, o brinquedo mais disputado desse parque. Fora a nova Montanha Russa de Tron, né? Que você acaba nem ficando na fila, porque a fila é virtual e você tem que marcar no aplicativo. Hoje, seis horas da tarde, a gente já vai poder também entrar na fila virtual para ir na Montanha Russa de Tron. Não passou dez minutos que pegou esse M&M e já está comendo, né? E aí, experimenta. Que tal o M&M de brownie? Hum... Bom? Maneirão, ele é grubitelo. E esse brinquedo, ele é muito legal, ó, porque ele é todo temático, ó, dos Sete Anões. Aí, quando você chega ali, ele tem tipo uma mina. O ponto desse brinquedo é que, como ele é uma Montanha Russa que não é super radical, ele é meio que para todas as idades. Então, acaba que é muito concorrível porque todo mundo pode ir, né? E o esquilinho está ali ainda, ó. Firme e forte. Olha aí, é todo decorado, ó, parece uma mina mesmo de pedras preciosas, ó. O quê? Antes tinha tipo um joguinho que você jogava com essas pedras, não tinha? É lá dentro. Ah, é lá dentro, né? Na hora que a gente entrar mesmo na fila interna aí vai ter o... É verdade. Ah, eu acho que é, acho que sim. Porque a fila está longa aí. A gente está falando de fora ainda. Não sei se vai dar para ver direito, mas é isso aqui que o Iker estava falando, ó. Uhul! Depois de 50 minutos da fila. É isso aí. Uhul! Uhul! Ah! Mas é muito bom, né? Nossa, tem um arco-íris lá no fundo, gordo. Nossa, é verdade, ó. Você está vendo? Arco-íris, é? Ó, o Peter Pan está só com 65 minutos. Apenas. Esse aí é outro brinquedo que é de duas horas para cima. Pior que ele é... Ele é ruizinho. Desculpem para os fãs, mas ele é bem antigo, assim. Ele é bem polêmico, porque quem é fã das antigas, assim, adora esse brinquedo. Crianças adoram esse brinquedo, mas falam que é muito ruim. Eu nunca fui. Uma coisa que a gente está percebendo hoje é que muito brinquedo está quebrado. E a Haunted Mansion, acabamos de chegar, está quebrada. Então vamos decidir o que a gente vai fazer. Aqui tem um aplicativo da Disney, que você consegue ver quantos minutos de espera tem em cada atração, né? E aí, o que queremos fazer? Deixa eu ver. A Space Mountain está com 50, então... Ah, é a Space Mountain! Para o dia da festa do Mickey tem uma coisa especial, diferente de como é sempre. Falta ainda mais 10 minutos para começar a festa, então provavelmente vai diminuir um pouco aí a espera. Tem ela com 50 minutos... Big Thunder! A Big Thunder está com 25! Está com 15 minutos a atração, ó! Melhor coisa, o parque está ficando vazio nesse meio tempo, assim, que a galera está saindo, nova galera entrando. Então, essa é a melhor hora. Saímos da Haunted Mansion. Meu, esse brinquedo é muito velho, né? É muito velho. Mas eu acho que criancinha, assim, deve curtir. Olha essa criancinha que está na nossa frente. Olha essa Tinkerbell que está na nossa frente. Que foi no brinquedo. A fila foi muito rápida. Se eu tivesse que pegar duas horas de fila para esse brinquedo, que normalmente tem, eu não pegaria, entendeu? Ele é um brinquedo bom para quando está muito calor no parque, aí você já está mal cansadão, você vai no ar-condicionado. É, porque ele é fresquinho. E eu só queria deixar registrado que essa é a primeira vez que a gente está pedindo doces de Halloween. Porque eu nunca fiz isso de criança, né? Eu não tinha só esse costume, né? Lá no condomínio uma vez, a gente já deu doce para as crianças, né? Mas pedi doce, eu nunca pedi. Então, foi a sua primeira vez. Caraca, veio uma pá de doce, gorda. É por isso que eu quero. É por isso que eu estou aqui. Mano, a minha... Eu vou reverter todo o valor desse ingresso em doces. Cara, a minha entrega o doce de pá. De pá. Tem uns... Esse daqui. Tem M&M's. Tem esse daqui, que é com caramelo dentro. Vamos pegar mais. Ó, vamos ver o que eu ganhei aqui. Segura aqui. Ó, eu ganhei... Esse aqui, ó. Skittles. Mais Skittles. Ah, sua coisa está boa, hein? Ganhei M&M's também. Ganhei esse daqui, Starburst. E ganhei esse aqui também, só que pequenininho, mini. Igual o que você ganhou. E a gente entrou aqui numa outra fila para pegar doce. E uma coisa legal, né? A gente comentou que a gente já veio na festa do Very Merry Christmas, né? Que é a festa do Natal. E a festa do Natal é muito legal, porque eles dão uns... Aquelas... Aquelas bolachonas, né? Na formato de boneco de neve, aquelas coisas todas lá. E eles dão chocolate quente também. Então você passa a festa inteira com esses doces. E é muito legal. Nos separamos. E o cara foi numa fila e foi na outra. Olha que legal. Olá! E aí você vai, feliz... Oop, nós vamos precisar de ajuda lá. E aí, Halloway, my pleasure. Ela me deu uma pá cheia, mano. Olha que tá tão fofo. A gente agora pegou bastante doce. Aquele menino foi mó regulador. Mó vacilão. Agora a gente vai lá no da frente pegar mais doce. Já vai experimentar um doce aí? Já vou. Não, eu já experimentei, né? Eu mandei um MM já. É... Ah, esses negócios aqui. Starburst. É uma balinha. É uma balinha. É. Ah... Eita, tem mais! E a gente tá andando aqui no parque agora, explorando outras áreas. Meu, mas tá cheio, hein? A gente achou que ia tá vazio, mas não tá, não. Eu acho que foi só o momento de entrada e saída da galera. Ó, ali tem mais lugar pra pegar doce. Já vamos dar uma pocada ali, ó. Porque, meu, tá muito bem armado isso. Tá muito legal, né? Vale a pena. Só pela diversão já vale a pena. É. Tá rolando uma festinha aqui com o personagem, ó. A criançada fica doida, ó. Olha o personagem aqui, ó. As criancinhas tirando foto, ó. Só que tem alguma coisa. Eu sei que tem alguns personagens que só aparecem hoje. Assim, é que eu não sei a fundo quais são. Mas quem tá esperando por isso, quem é fã, vem só pra ver esses personagens aparecendo. Bom, e a gente chegou aqui na Tomorrowland e percebeu que a Space Mountain tá com 30 minutos de espera só. E nós já vamos aproveitar e já vamos mandar bala nela aqui, ó. É, porque ainda falta pra chamarem a gente ir lá no Tron. E mesmo quando chamarem, a gente tem uma hora pra aparecer lá e a gente tá aqui do lado. É, exatamente. Essa daqui, ela tem uma iluminação especial hoje. É, hoje especificamente pela festa. Então vamos conferir aí. Meu, foi muito da hora. Caramba, acabou demais. E o que muda é que ela é completamente no escuro. Normalmente tem alguns efeitos, tem umas estrelas, assim. Não dá pra ver nada. É muito boa, né? É, porque qualquer movimento ali era surpresa, né? Então, pô, foi muito bom. Foi muito da hora. Um outro ponto de pegar doce aqui, do lado da Tron, ó. Caraca, ela tá boladora, ó lá. A gente conseguiu entrar na fila da Tron, na fila virtual. Teve muita gente que não conseguiu. Mas ainda falta bastante tempo pra gente ir. Ó lá. Pra chegar o nosso momento. E agora vamos continuar fazendo outras coisas aí enquanto não chega, né? E a gente vai aproveitar aí numa montanha-russa que a gente nunca foi. Numa montanha-russa de criancinha aqui do Pluto. Ó lá, ó. Meu, olha como é que tá legal o castelo. Tá lindo. Ai, tá cheio de bubbles. É. E olha que legal, Ri. Ali no meio, as pessoas no restaurante. Ah, é super concorrida, assim. Meu, pra jantar nesse castelo aí, rapaz. Além de ser super concorrida. É, baratinho não é, né? É óbvio. E esse brinquedo é daqueles que a gente adora. É tipo uma arminha que você tem que acertar alguns alvos. E aí vai pontuando. Então é uma competição no mesmo carrinho. Então alguém vai ganhar esse jogo. Vamos ver quem vai ser. Agora sim. 329 mil. Versos 42 mil. Meu, eu tava com 900 pontos. A Renata já tava com 100 mil. Vai rolar a parade. Aqui tá o castelo, ó. Iluminadão. E já tá todo mundo aqui preparado pra assistir. Hoje vão rolar duas parades. Daqui a 15 minutos. E depois do show de fogos, uma hora depois vai ter mais uma. A gente já vai garantir essa daqui. Que vai que... A próxima dizem que é mais vazia. É mais vazia. A gente não sabe que elas que vão dar o nosso tron, né? Então... A gente já vai garantir aqui. A gente tá na fila do tron e até agora... Ainda não chamaram o nosso grupo. Então a gente tá com receio de... Vai que, né? Adoro as parades. E olha como é que tá legal o castelo lá atrás. Agora... Quatro minutos. Vamos lá da bola. E a gente acabou desistindo de ver essa parada porque chamaram a gente pra... O nosso lugar lá na Tron. E a gente tá com receio de não conseguir dar... Não dar tempo de... Da gente brincar na Tron e voltar a tempo dos fogos, né? A gente sabe que quando eles chamam dá mais ou menos uns 50 minutos. Agora são nove e meia. A gente entrando lá, 50 minutos, vai dar a hora dos fogos. E os fogos a gente não pode perder. Então a gente precisa ir lá pra não perder os fogos. Até porque a parada vai ter outra. Bora! Uhul! Tron! E é um brinquedo novo esse aqui. E é aquilo que a gente falou, né? Você não consegue vir aqui fazer a fila. Tem que ser a fila virtual. O que deixa ainda mais disputado aí. E o carrinho, na verdade, é uma moto. Tá vendo? O pessoal tá ali fazendo o teste. Eles sempre falam ali pra fazer o teste antes, né? Porque ele trava de um jeito que eles até alertam ali, dependendo de... Da sua condição ali, Física, se você não tiver flexibilidade, etc. Às vezes você não consegue fechar. Não consegue fechar. Não cabe. Exatamente. Eles recomendam que você teste antes. Então ali, né, no nosso ingresso já ficou marcado que a gente tinha acesso à fila virtual e que o nosso grupo já estava disponível. Olha que da hora, meu. Então a gente já entrou aqui na fila. Nossa! Brutal, mané! Uai, tá louco! Uai, tá louco! Tem que deixar as coisas. Caraca, velho! A montanha-russa é muito boa, né? Olha, demais! Só que... Muito, muito boa! Falta três minutos pros fogos, caralho! Nós temos que dar a vida agora! A gente tá longe pra caramba! Olha, a montanha-russa é muito boa, né? Começaram os fogos! Uh! Maravilha! 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 O que é isso? É, foi muito legal mesmo Tem mais 45 minutos para a próxima parada, né? É verdade, mais 45 minutos para a próxima parada E acabamos de perceber que a nossa aventura ali no tron foi meio trágica Perdemos fogos, assim, não perdemos fogos, né? Perdemos o início dos fogos Quebrei a parada que eu segurava meu cabelo A tiarinha Perdemos a garrafa de água Acabamos de descobrir que perdemos a garrafa de água Garrafa de água que foi 15 reais Ai, meu Deus do céu, velho Que doideira Pelo menos a gente correu Ai, nós temos uma vida ali, velho Isso é louco Agora que a gente tá na luz Deixa eu mostrar pra vocês, ó Como tá essa mochila Até aqui de doce Meu Deus Tá doendo minhas costas já Até a gente carrega esses doces O que é isso? Eu espero que você tenha um bom dia! É muito bem! Você está muito bem! É muito bem! Vamos lá! 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 Vai! Me deixa seiner feliz! Vamos lá! Me deixa ela lá! Vamos lá! e na finaleira a gente vai conseguir tirar uma foto com o mickey aqui cara olá olá olha ele ali gorda adora tirar fotos com o mickey oh, seu cheico got caught no seus nos nus Niki, olha ele olha, ficou ótima olha esse, que legal gorda Tchau, tchau.